Hoje a torcida compareceu em massa, a narração dessa partida da Cargo de Neri, o danado, o juiz vai ter que ter muito pouso para administrar essa partida, o que você acha Júlio? É, concordo com ti, até o policiamento foi reforçado. O jogo de hoje será entre Espanha e Inglaterra, a Espanha entra em campo, e as escalações das equipes são as seguintes, Aifal, Espanha, Oriente, Raul, Valerão, Luiz Henrique, Barajá, De Pedro, Puyol, Juan Franco, Diego, Adal, Cassidias, Inglaterra, Sima, Campo, Fernando, Cole, Mills, Butch, Sincor, Beckham, Scholes, Owen, Hasky. Oi, o mesmo, o mesmo é? Não precisa de novo? não precisa de novo? Não precisa de novo? Começou, do lado direito, Inglaterra, e do lado esquerdo, Espanha, Campo, Boa aí, bate Peso a falta merecia ter o cartão, Nadal Orienta Pro gol! Assustou, moleque! Tá vendo? Outro! Owen Ele prepara-se para cobrança, é uma boa chance de escanteio, ele vai meter na boquinha da Barraza Tá vendo? Gol! Escolote a galera, Valderir e o Caldeirão! Mais um na carreira dele, confira comigo no replay! Always! E aí 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 Luiz Henrique Lateral O jogo está pegado Gaspi Tiverou Caralho Juta do gol Juta do gol 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 Está na rola No fundo da rede Henrique Matador Inglaterra Confira comigo No representante Mano Ante Ty Trondagem Óumo bien Então Aplausos Bom cruzamento Segura firme Ferdinand Décnico Raul Trabalhando a jogada Luteu na área Aplausos Lateral Nadal Milos Sinclair Para o segundo gol Corte Luteu Trabalhando Galinha Luteu Troca Pelo Luteu Amamos Cabeça Eles cantam da marcação Cruzou o pinho que pula Afasta o perigo E a porrada está com medo de sobra Barriga na bola De Pedro Casque Lateral Chico Parou com o gol Luiz Henrique Temo o amarelo O Luiz apretou muito bem esse cartão Deu uma boa chance de falta Cacídia Jogou para a área E erro Outro ataco perigoso Pujol Lateral Só assim para o doelho Pararra Luiz Henrique Lateral Ele cisca para o lado e para o outro e pode cruzar Usa bem Paneiro Ele cisca para o lado e para o outro e pode cruzar Cabeça Tino de meta Ele não teve copo Ele não teve copo Orienta GOOOOOOOL Para o surdo É uma obra prima A partida está 2 a 1 Inglaterra está vencendo Confira comigo no replay Confira comigo no replay Ele escapa da cartazinha Assustou o goleiro Se atrapalha Se atrapalha o goleiro Campo Nadal Falta E esse cara suja Cinco Inglaterra Oito GOOOOOOOL Jogaram Verde Caiu O que tem a rede Eles podiam jogar assim Deu-se no começo da partida Mas eu fiz Cheatou O que tem a rede Está lindos Jogando GOOOOOOOL Gal Foi mal Glah Tiro de meta. Você erraria esse gol? Até furava a rede dali. Tiro de meta. O que é isso, meu filho? Vai chutar ovo na ilha? Tiro de meta. Boa, hein? Tá sim, Jeff. E o time vai pro ataque. Inglaterra. E agora os números do jogo. Pra mim o jogo foi bom e o resultado é justo.